Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, voltamos com a nossa série de Devil May Cry 5 Special Edition, fazendo a nossa run com o Virgil. Pra quem ainda não tá ligado, né? A gente começou a jogar com o personagem aqui, não faz alguns dias. Eu tô soltando tudo nesse final de semana, espero que vocês gostem. Meu, tá demais! O cara é muito bravo. Eu só peço perdão pra vocês, porque eu não sei jogar com ele da maneira que vocês merecem, cara. Ver um vídeo super ultra fino, tá ligado? Mas é meu primeiro contato. Aceitem, por favor! Quero agradecer mais uma vez a Capcom Brasil, que me enviou aqui pra poder testar. no Playstation 5, com a qualidade mais ultra possível e fazer o vídeo sim. Ouvir a qualidade do vídeo sim, da maneira que vocês merecem, caras. Então, vamos lá! É o melhor que eu consigo. Estamos aqui no quarto episódio, espero que vocês gostem. Bora lá pra missão número 9. Já deixa o seu like, que ajuda muito o trabalho que a gente faz aqui, beleza? Bora lá! Música Vamo lá, missão 9. E o personagem tá uma delícia, cara. Tá muito gostoso jogar com esse boneco, na moral, mano. Pô, nós vamos, vamos pra cá. Vá para ele! 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 Tchau. 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 Cara, que bicho chato, mano. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Nossa eu nem lembrava mais esse bicho cara que tudo tem que quebrar né armadura dele e tal Chato pra caramba E aí Opa 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 Opa! Porra, tá cheio! Acabou? Acabou! Cara, são tantas as possibilidades com esse boneco. É que meu cérebro não acompanha o meu... O meu dedo, né? Não acompanha o meu cérebro, velho. Na moral. O personagem é muito bom. Puta, perdi uma baita chance. Só que eu sou ruinsão mesmo, cara. E aí 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 Praca Cara, não perder nenhum orbe Nenhum orbe, isso é muito importante Peraí pessoal, deixa eu arrumar meu microfone aqui Que tá zoando Aí E aí Tchau. Boa. 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 Vá ao inferno! Vá ao inferno! Vá ao inferno! Opa! Ador! Vem! Boa! Vá ao inferno! Vá ao inferno! Vá ao inferno! Vá ao inferno! Acabou? Cadê o inimigo? Ih cara! Bulgou! Ah não! Tá aqui! Vá ao inferno! 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 Agora sim! Tinha que detonar os caixões! Vá ao inferno! Não tem mais nada! Tá de boa! Vá ao inferno! Ah pé! Vá ao inferno! Vá ao inferno! Será que dá pra... Não, cara. Não dá pra ir por aqui. É lá por cima. Quase certeza que é lá por cima. É assim, não tem outro jeito. Só que aí. Ah, sei lá, mano. Não vou me matar aqui não. Vambora. Vá para ele! Vá para ele! Vá para ele! Puta o bicho, aquele bicho da puta merda. Vá para para ele! O que é isso? 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 Eu não vou ajudar você. Vá para ele! Vá para ele! Me desculpe! Vá para ele! Vá para ele! Vá para ele! Vamos! Caramba, mano Velho, eles são muito chatos São muito chatos Ok Tá, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora que tá da hora Eu vou começar a fazer umas lives desse jogo, galera Até mesmo pra poder aprender mais, saca? Se vocês comparecerem, vai ser da hora pra caramba Mais, mais Cadê? Cadê? Ah, você Já era Boa Não, Calil Caramba, mano Oh Wreck Go to hell A CIDADE NO BRASIL Coisa linda Coisa linda, velho Caramba Eu falo, meu Eu falo que esse boneco é OP, mano Ele é muito, muito, muito apelão E a galera não bota fé, mano Eu falo O bicho é o demônio Ninguém segura, velho Quando você começa a entender A mecânica do boneco e tal, ninguém segura Uh, você Caraca, velho Vamos ver como é enfrentar você com o Virgil Go to hell A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. Boa. Claro. Caramba, mano. Faz o golpe. Tchau. Tchau. Toma. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é tudo isso? Eu vou jogar em barre de asteroids. E agora, venha sempre. Prolte. E aqui o que é pressupido. O que é isso? O que é isso? É, meu. Caraca, irmão. Nossa, arena. Vai dar ruim. Vai. Aí. Ok. Aí. Uh. Beleza. Ok. Brincadeira de criança, né? Então coloca algum outro bicho, velho. Esses caras aqui não dá, velho. 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 Deixa eu ver. Cara, me manda, velho. Me manda isso. Manda mais. Manda mais. Porque o pau vai, velho. Beleza. Agora eu acho que dá. Seja quem for. Eu acho que agora dá. Mano, eu acho que agora dá. Ah, pra variar, né? Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Mano. 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 Se você ainda não deixou o seu like aí, por favor, vai lá, é rapidinho, é de graça e ajuda muito o trabalho que a gente faz aqui, beleza? Se você estiver gostando também, né? Ah, mas se você não estiver gostando... Vai por ajudar o produtor, vai. Vamos lá. 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 Tá? 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 Não tem nada aqui não. Não tem nada aqui. Cara, é essa a fase do Cavalieri do Ângelo lá ou não? Eu tô louco pra enfrentar ele com o Virgil, mano, pra ver qual é que é, tá ligado? Mas eu realmente não lembro. Peraí, deixa eu ver pra onde eu tenho que ir. É pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Eu tô louco. Eu tô louco. O que é isso? 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 Coisa linda, coisa linda. Boa, 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 boa. Ok. Aí! Que bom, velho. Isso é maravilhoso, cara. Do jeito que veio, foi. Cara, eu não vou comprar nada, nem vou melhorar nada. Oh, mas eu acho que eu tenho coisa... Opa, peraí, mano. Vamos comprar a ferroada. É, o cavalheiro agora mesmo. É isso aí. Vem, cara, que eu tava louco pra enfrentar você, mano. Sério, eu queria ver muito, né, como é que era... Como é que é enfrentar o cavalheiro com o Virgil. Vambora. Ah, cara. Não, cara. E aí Não, cara. Espera aí, espera aí Espera aí, cara! Oh, wow, 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 wow É, ele não é tão fácil não, espera aí É que eu estou metendo louco, né, mano? Estou indo em cima com tudo, está ligado? Vem, mano! Agora é do mesmo tamanho, cara Nossa, mas se for ver, não tira quase nada da vida do maluco Oh, caramba! Seu louco! Sai, sai, sai! Oh, caramba! Que coisa é hora! O que é isso? Mano! Vá para a hell, vá para a hell 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 Foi só Vai. Calil. Já era. Morri. Puta merda, cara. Olha a vida dele. Eu não acredito, cara. Puta merda. Já era, safado. Aê. Ah, que da hora, velho. Caramba. Ah, que da hora. Ah, legal, 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 legal. Galera, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Quero agradecer muito cada um de vocês que acompanharam até agora. Cara, eu não achei que ia dar tantos vídeos assim. Ó, já vamos pro quinto no próximo, né? Muito obrigado pela companhia, pela presença, pela paciência de estar aturando o Lil aqui que não manja nada de Devil May Cry, mas tá jogando e se divertindo com vocês. Pessoal, não se esqueça de deixar o like, seguir o Lil nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram. Os links estão todos na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.